Música Delícias do céu nos traz Como um do céu de prata Bebe as figuras de cor Louvado seja nosso Senhor Olhai as riquezas, meu Senhor Que vem do além de Deus Pretos brilhos e luz pregiada És tesouro que a Oeste recebeu Louvemos, louvemos A Deus te amou Tesouro mais rico A nós confiou Cantemos, cantemos, cantemos Em louvor Mães minhas queridas Que nos ensinou Pais filhos de luz Não és que chegou Louvado seja sempre Jesus nosso Senhor Louvado seja sempre Jesus nosso Senhor Amém 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 Legenda Adriana Zanotto